É de sonho e de pó É de laço e de nó De gibeira ou de ló Desta vida cumprida a só Sou caipira, virapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, virapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei Joguei Investi Desisti Se há sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, virapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, virapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romar e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Só queria mostrar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, virapora nossa Senhora de Aparecida Sou caipira, virapora Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, virapora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Sou caipira, virapora nossa Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Obrigado por assistir